E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo é no canal e eu peço desculpa que o canal ficou sem vídeo aí, né? Eu vou até explicar isso, mas por enquanto não. Galera, o que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é algo que... Não, para tudo que vocês estão fazendo e observa esse vídeo aqui. O que eu tenho pra mostrar a vocês aqui no canal, galera, vocês não estão ligados. Eu acho que, tipo assim, quando eu ganhei esse negócio que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que nunca passou pela minha cabeça, né? O consciente, né? Que um dia eu ia ganhar um trem desse. Nunca passou aqui na mente. Galera, vocês não estão ligados. Para tudo que vocês estão fazendo. O que eu vou mostrar pra vocês é algo assim, mano... Primeiro, eu vou explicar. Eu ganhei dois sapatos. Quer dizer, um sapato. A minha avó, né? Que cuida de mim, né? Que cuida de mim, né? Que eu moro com ela aqui em casa. Ela tem um amigo. E esse amigo, galera, ele é trilionário. Ele é um patrão de uma empresa multimilionária que dá muito certo. E esse patrão, né? Que é amigo dela, né? Que tem uma empresa aqui em Sertãozinho. Ele tem uma filha. E essa filha dele também é multimilionária. Também tem empresa, tem um monte de coisa por fora do Brasil. E essa filha desse amigo da minha mãe comprou pra ele, né? Pro pai dela que é patrão e tal, né? Que é multimilionário. E aí foi onde que a minha avó ganhou esse sapato. E me deu. Galera, presta atenção. É um sapato da New Balance, né? New Balance. É, porque o inglês se fala New Balance. Agora o português é New Balance. Galera, saca só isso aqui. Isso aqui não é qualquer sapato. E o preço que a filha dele pagou, lá em Manhattan, mais de 10 milhões de dólares. Galera, isso aqui. Um sapato desse aqui, ela pagou mais de 10 milhões de dólares. Olha a frente desse sapato. Olha isso aqui, galera. Não é brincadeira. Olha isso aqui. E aqui, não sei se a câmera vai focar, mas aqui tem o nome do sapato. Não sei se a câmera vai focar, mas aqui é o nome, né? Eu não sei se... Mas tá aqui. Aqui tá meio sujo o sapato, né? Porque foi usado umas três vezes só. Porque rico é assim, né? Rico compra sapato, usa três vezes só. Mas o nome tá aqui, galera. Aqui, ó. Escrito aqui, ó. Aí, ó. Quer ver? Não sei se a câmera vai focar, mas tá ali, ó. Ah, não. Acho que assim vai dar certo. Vocês viram o nome. É... Só que tá meio sujo, né? Vou ter que lavar a sola do sapato. Mas tá escrito aqui. E a marca, New Balance. O N, né? E o preto aqui de fundo, galera. E eu ganhei. Na hora que eu ganhei esse sapato, não passou pela minha cabeça. Aqui, a marca aqui, ó. Galera, imagina. Mais de 10 milhões de dólares nesse sapato. Imagina... Porque, galera. E a hora que eu vi aqui no site do Brasil pra poder comprar um outro sapato desse, eu fui ver o preço. Galera, esse sapato aqui no Brasil, né? Tá o preço de um rim. Mais de mil reais pra cima. Galera, saca só isso aqui. Aí tem o outro par, né? Que é... Essa luz dá problema daqui do meu quarto, galera. Pera aí. Não sei por que, galera, que essa luz dá problema. Fiquei de também arrumar a luz. Mas, né? Eu iluminei aqui. E vocês estão vendo aqui o sapato, galera, né? O sapato... Oh, mensagem de WhatsApp. É muito saco. Vocês estão vendo o sapato aí, galera? Olha isso aqui, velho. Imagina, mano. Eu vi o preço pela internet desse sapato, galera. O preço de um rim. Vocês estão vendo aí? Atrás dele também. Vou ter que lavar esse sapato, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui, galera. Olha que da hora, velho. Esse ângulo... O ângulo do sapato. Dá até um... Um banner, né? Assim. Com a capa do vídeo. Ou um banner, assim, também, né? Mostrando, assim, de frente. Galera, olha aqui. Tem até a marca aqui na frente. Mano, isso aqui não é qualquer sapato. Isso aqui... A filha desse cara pagou mais de 10 milhões de dólares. Não é brincadeira, galera. Esse vídeo aqui eu não tô fazendo porque não é brincadeira. Imagina, galera. Imagina vocês. Pagar o preço de um rim no sapato desse. Isso é louco, velho. Não tem nem cabimento, mano. Discutir um assunto. Aí tem a marca aqui também. E é isso, galera. Imagina, galera. Porque ninguém aqui em Sertãozinho na cidade tá usando um sapato desse, mano. Porque pobre não vai usar um sapato de gente rica, de trilionário, nunca na vida. Olha isso aqui, galera. Não, vocês não estão ligados, velho. Olha aqui. Que brabo. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, tipo, não passa pela cabeça do ser humano que um dia ele vai ganhar um bagulho que é o preço de um rim se pá. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? É novo. E talvez muito em breve. Não vai ser agora que eu vou estrear esse sapato num clipe novo. Não vai ser agora. Vou esperar por enquanto. E é isso aí. Quem curtiu o vídeo aí, comentem aí bastante o que vocês acharam desse sapato. E, galera, esse sapato aqui é foda. E espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Eu agradeço a ajuda de todos vocês aqui no canal. Sou grato de coração. Estou junto aí. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. E é isso aí.